Estamos aqui vendo a lenhinha dando trato no cabelo. Aí você vê. Tá bom. Como é que é cuidar do cabelo, essas coisas? É, sabe quem que tá bravo comigo, tá ficando com o cabelo de preto ali. Oi? Ficou louco, o Leirinho, o Leirinho tá enchendo. Tô largando, o que tá acontecendo comigo, não tá acontecendo nada. Me ensina, como é que faz pra pintar o cabelo? Mistura. Hum? De rote tinta, de rote tinta. É? Sabia que você tá pintando, tá aí pro carnaval, é verdade? É, amanhã é, amanhã é, amanhã é. É o carnaval que eu gosto. Vai sambar no carnaval? Tô em greve. Eu só tenho um papel de pintinho de cabelo. Eu só queria um, cara. Eu acho que ela, assim, monta-me-é. É, não, assim, muito parecendo um pouco. O cheiro é forte, hein? O cheiro é forte, hein? Eu coloco uma música, tiro o som, põe a música. No vídeo. No vídeo. Tô no Leirinho também. Meu Deus, que tá sempre bom, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.